Fala Redipilados e Redipiladas, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai bater um papo rápido aqui sobre as eleições de 2022 Pois do meu ponto de vista é já ir ou já era, ok? Então se liga nesse vídeo que vocês vão curtir e roda a vinheta! Bem galera, estamos a poucos meses das eleições presidenciais de 2022 E essa será uma das mais importantes da história do Brasil E agora mais do que nunca precisamos nos unir Pois o seu voto não é só por um candidato honesto, ok? O seu voto é contra a corrupção, contra a ideologia de gênero Contra o marxismo cultural, contra o desarmamento É a nossa chance de que o Brasil continue no rumo certo juntos com Jair Bolsonaro, ok? Então coloque isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus Tão importante quanto a recondução do presidente Jair Bolsonaro Na cadeira da presidência da república É elegermos junto com ele uma bancada forte e poderosa Para que o presidente tenha possibilidade De em seu segundo governo Realmente implementar a agenda que nós queremos, ok? A agenda conservadora A agenda cristã A agenda de costumes Que ficou um pouco deixada de lado no primeiro governo do presidente Bolsonaro A gente sabe muito bem Mas principalmente porque o presidente Bolsonaro Teve praticamente as mãos atadas pelo Supremo Tribunal Federal E por isso que eu bato nessa tecla Da importância de elegermos uma bancada de apoio ao presidente Principalmente uma bancada forte no Senado Federal Porque lá no Senado nós poderemos Junto com o presidente da república E junto com a bancada de senadores que o apoiem Colocar, por exemplo, o impeachment De algum ministro do Supremo Tribunal Federal E como eu já falei aqui algumas vezes em meus vídeos A partir do momento em que um único ministro Seja empinchado Os outros todos voltarão para a sua casinha constitucional O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que esses caras vão estar com medo Entendeu? De perder a boquinha A mamata deles lá no Supremo Tribunal Federal Vão estar com medo de perder a lagosta O caviar, o carro blindado A segurança particular O plano de saúde mega ultra plus Maior que tiver para ele Família, neto, filho, todo mundo Ninguém quer perder uma boquinha dessa Hoje eles fazem o que querem Porque eles têm a certeza da impunidade Mas a partir do momento em que A gente consiga colocar um Senado forte E tirar uma dessas peças Aí pode ter certeza Que eles vão voltar para a casinha E só vão cuidar dos temas institucionais E não vão querer mais meter o bedelho No executivo e nem no legislativo Não vão querer Nem poderão mais Tentar Tentar não, né? Governar o Brasil de fato Que é o que eles fazem Ok? Então Eu gostaria de ler para vocês aqui Um artigo do meu querido amigo Gervásio Lopes Um conservador e bolsonarista De primeira hora Meu companheiro de bancada Lá no programa Hora 360 Na Brado Rádio E ele escreveu um artigo Muito legal Sobre as eleições de 2022 Chamado Em 2022 É Jair Ou Jaera Que eu vou ler para vocês agora Somente quem está no debate cultural e político Desde 2013 É capaz de perceber Que estamos chegando A uma década De debate político ideológico E não se enxerga Uma luz no fim do túnel Para o fim da polarização Que tomou conta do Brasil Quem entende o mínimo de guerra cultural Sabe que a politização Só irá aumentar E chegará a várias áreas da sociedade Que até o presente momento Não foram afetadas pela guerra de ideias O Fórum de São Paulo Fundado pelo ex-presidiário Lula E o ex-ditador sanguinário Fidel Castro Na década de 90 Estão se fortalecendo na América Latina E retomando o poder Que perdeu nos últimos anos Por onde o socialismo passa A miséria A pobreza A violência E o sofrimento Determinam a regra do jogo E isso pode ser evidenciado Ao observarmos a Venezuela Aonde 96% da população Está na linha de pobreza E a inflação Está atingindo picos inimagináveis A Argentina segue o mesmo exemplo E a pobreza começa a se espalhar De forma endêmica Assim como a violência Ambos os países Foram dominados pela esquerda Os comunistas de Cuba Que comandam o Fórum de São Paulo Aproveitaram a pandemia Para impor um terror psicológico Na América Latina Em parceria com seus amigos Do Partido Comunista Chinês E os globalistas Que comandam grandes corporações Principalmente as de mídia impressa E as Big Techs E aqui eu faço um parênteses Que ele não colocou Mas eu coloco também E as Big Farmas Também Mas voltamos ao texto Utilizando métodos de guerra De quinta geração Estes agentes Empreenderam Uma verdadeira guerra psicológica Tendo como alvo O cidadão Que vítima da maior ação De desinformação Da história humana Sucumbiu de medo E permitiu que abusos As liberdades civis Fossem cometidos Em cada canto De nosso continente Como tudo que essa elite corrupta faz Está interligado Os resultados Dessas ações coordenadas Já se manifestam Na disputa de poder Na América Latina O radical de extrema esquerda Gabriel Boric Foi eleito Presidente do Chile E o que isso tem a ver Com o Brasil? Se a direita conservadora vacilar Fenômeno semelhante Ocorrerá no Brasil Já que a nossa pátria Mãe Gentil É a maior força econômica Ambiental E bélica No continente Com a queda de Donald Trump O presidente Jair Bolsonaro Se tornou No último bastião Em defesa da liberdade No ocidente E virou alvo Número um Dos inimigos da civilização Eles virão Contudo em 2022 E precisamos Estar preparados Para isso Defender o presidente Bolsonaro Não é apenas Uma defesa política Mas sobretudo Uma defesa moral Já que todos Os seus concorrentes E adversários São cúmplices Com a agenda tirânica De dominação global Que está em curso Se Bolsonaro Cair Como ocorreu com Trump Veremos o crescimento Violento Da imposição Do passaporte sanitário E redução Grotesca Das liberdades Civis Vejam o que está Acontecendo Nos países Dito de primeiro mundo Como a França E a Austrália A violência Do Estado Sobre o povo Está crescendo Estamos diante Da última hora Aquele momento Crucial Da madrugada Em que a noite Fica mais escura Perto do alvorecer Como se o mal Tentasse De todas as formas Impedir que a luz Do dia Chegasse para iluminar As nossas vidas Eu tenho fé Sei que às vezes Bate desespero Desânimo E descrença Quanto ao futuro Mas eu tenho fé Eu tenho fé em Deus E na sua justiça Tenho fé em Deus Na sua misericórdia Tenho fé no presidente Jair Bolsonaro Entenda uma coisa Eu estou fechado Com Bolsonaro Pois em 2022 É Jair Ou já era Fecha aspas Para meu querido amigo Gervásio Lopes Lá da Brado Rádio Então vocês entenderam Né gente Nosso único caminho A única salvação Para o Brasil É reconduzir O presidente Bolsonaro Na cadeira Da presidência Da república E junto com ele Um senado forte Uma câmara Dos deputados Forte Para que nós Consigamos Implementar A nossa agenda Conservadora De uma vez No Brasil A gente não pode Esquecer também Que o próximo Presidente da república Indicará Dois ministros Para o Supremo Tribunal Federal E vocês já imaginaram Se esse vagabundo Ladrão Pilantra Cachaceiro Desgraçado Volta ao poder E indica Outros dois Ou se é um bunda mole De um Sérgio Moro Ou se é um vagabundo Como o Ciro Gomes Já pensaram Se um desses dois Volta Volta não Se um desses dois Assume a cadeira Da presidência da república Indica dois ministros Para o Supremo Tribunal Federal Você já pensou Quem Moro Indicaria? Quem Ciro Gomes Indicaria? Quem outros dois O O Bando do Lula Indicaria? Pois é gente Temos que pensar Muito bem nisso Ok? Então é isso Que eu gostaria De ter dito Nesse vídeo de hoje Vocês pensem Raciocinem Entendam Que em 2022 É já aí Ou já era A gente sabe Que para a esquerda O que eu estou falando Para vocês aqui Poderia ser classificado Como Fake News Porque para eles Tudo que não serve A agenda deles Tudo que reza Fora da cartilha E da bolha deles Eles consideram Fake News E aí tentam destruir A reputação da pessoa Tentam cancelar Tentam destruir O emprego A monetização Dos canais E tudo isso Que a gente já sabe Tem um ditado Que diz o seguinte Em tempos Onde a mentira Predomina A verdade Se torna um crime Aos olhos Dos esquerdistas Eu deveria Ser preso E quem sabe Até Enviado Para o paredão E fuzilado Mas tudo isso Em nome Em nome Da empatia Com amor E pensando Na liberdade De expressão Deles E do bem coletivo Deles É isso aí galera Fica essa reflexão Para vocês Espero que vocês Tenham curtido O vídeo de hoje Se vocês gostam Do meu trabalho Por favor Divulguem o meu canal Didi Redpill Nas suas redes sociais Estamos com quase 2.600 pessoas Só faltam 400 pessoas Para a gente chegar A 3.000 Vamos tentar Chegar a 3.000 Até o meio Da semana que vem Até meados Dessa semana Por favor Se for possível Então Se você Curte meu trabalho E quer me seguir Nas redes sociais Me siga lá No Instagram É Arroba Adriano Didi Castro E vamos lá Também destruir As narrativas Esquerdopatas E o último recado Se você está Afim de me ajudar Aqui no meu canal Que ainda Não é monetizado Eu ainda Não posso Monetizar o canal Pois não tem os pré-requisitos Da plataforma Do YouTube Por favor Faça um Pix Colabore aqui A minha chave Pix É DidiRedpill Arroba Gmail E toda quantia Será bem-vinda Para o crescimento E fortalecimento Desse canal Ok Então galera É isso Espero vocês Amanhã Aqui na minha live E o tema da live Será O tema da live Será Pesquisas eleitorais Desculpem O tema da minha live Será pesquisas eleitorais É um tema bacana Que eu sei que vocês Me pediram nas lives E amanhã A gente vai falar Sobre esse tema Ok Então é isso Rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima Fui Fui